Música Não, eu não gosto de rótulos, eu acho que o importante é você fazer várias coisas, a gente pode ser várias coisas, então não me considero um galã não. Apesar de que eu entendo a necessidade do mercado, da imprensa e às vezes até do público de rotular as pessoas, eu acho que eu posso ser galã, eu posso ser vilão, eu acho que eu posso ser apresentador, eu posso ser um monte de coisa. Música